Salve, salve rapaziada, tranquilidade, é o Drac Bom rapaziada, só passando aqui no começo do vídeo Não precisa deixar o like, se inscrever, certo? Se você tá compartilhando Já vai tá ajudando, certo? O ódio no jogo ficou um pouco zoado Família, mas... Vou tá arrumando aí, certo? Se vocês quiserem mais conteúdo assim, família Só dá um salve, entendeu? Então deixa o like, se inscreve aí, família, e marcha pro vídeo Só se liga, olha tudo um trago, perder vai sim Vai virar a mochilinha pra dar refletir Aprender o bode, só se for parar Todo desastreio da caba, garoto Só piloto bom, mata pedaleiro Parar, tanto faixa não é brincadeiro Você vem na bota, porque você é veloz Pelé é concluído, um a zero pra nós Daí, então será que não vamos a verso Pegamos, tacamos, pro baile dá zero Na Santinez, o Zobana, de orgulho Família, tudo bem, com o povo Direito, esquece, verdade, direito Vou dobrar, vou dobrar Até que na prova a gente já tá morrendo Dona Cecília, vamo fazer assim Cuidado a sua vida e desporta de mim A vida é só um buraco que tá visando Até que na prova a gente já tá morrendo Dona Cecília, vamo fazer assim Cuidado a sua vida e desporta de mim Dona Cecília, vamo fazer assim Cuidado a sua vida e desporta dos drags E aí, RF3 As quatro faixas tá pequena Os pedal tá acionando Quando acelerar na reta, nós pega na bunda Nós caçador de paparéguas E só se liga Ô, Bolsonaro tá maluco Ô, ele tá testando nós Sabe qual que tá parado? Chegou eleição, os bico na inocência Diz que Bolsonaro faz a diferença Meteu o radar de frente pra quebrada Aí os meninos já negociou nada Foi dois numa moto, voltou o vincada de longe Já veio o sorrido na cara Menor levantando o LS2 E deu um grital, meiota que falta Tá de helicóptero na quebrada 660 tá voando o baixo Tem mais segundo, o tanque vem no peito E os dois desquepes de ralo na salto Com a 660, não bota na gente É bom do vidal, revolve na festa Se for super-homem, só clipe todiva Quem saca primeiro é o dono da festa Infeliz frente, ele era a polícia Desceu da amostra, deu uma dinizinha Deu duas cambalhosa, mas quando sacou Menos foi marido e deu dois na tampinha Altar cilindrado, o traque aumenta Cavalo de troia, catar as princesas Trezentas e dez da BMW Sem patrícia e bicano, barra Primeiro em pretão, fica com certeza Nós trouxemos a moto, uma gorda, tudo a terra Arrayabusa, mil e trezentas Tô com a japonesa Altar cilindrado, o traque é o mesmo Cavalo de troia, catar as princesas Trezentas e dez da BMW Sem patrícia e bicano, barra Trezentas e dez da BMW Bagulé é louco, tá churando? Parece que essa furra tem poder Antes que não me queria, hoje eu lancei a BMW Tô mais procurado que a nossa de 200 Até que meu dia, eu só me ama Salve tá louco, tá quebrada Sabe como com os drakes, tá errada de três Ó como é que os moleque vive Roleta sem medo, levanta no peito Se tromba, rocã, calma, acende, desespero Primeira pra baixo, segunda pra cima Deixa pedir macho, domina, né, pina? Essa é a frase de todo o mandado Olha pro bode, tá zero, morte rádio Todo ladrão, mas todo começou Até que o bicho não separe Já diz o ditado, coisa da velha Fala, parada, espaço, pra vinha melhor Semana passada, prenderam a x-tech Mas nós quando correm, todos se arrojam Falaram que a vida não vale a GS Porque nós se arriscamos a tanda de bote A prova do dourão ficou do parque, então Vamos aproveitar que o futuro é a morte Dois menores de treze roubaram uma fita Semana passada, com o cara triplente Cara milhão, pelo parque, sem sal Sacou da placa, parte do Pantanal Dois menores de treze roubaram uma sede Semana passada, com o cara triplente Semana passada, com o cara triplente Semana passada, com o cara triplente Só sacou da placa, parte do Pantanal Bado tá louco, a rua do céu tá pegando Perdido no seu carro O cara tá procurando mais até hoje Box sem placa, pegou sem chefe A vela tá maluco É a medley de rua Fora o bosque Caralho 3 Eu sou pai, desculpa Obrigada Obrigada Obrigada